Fala rapaziada, saudações Vascaínas, como que vamos? Pra mais um vídeo, segundo desta quinta-feira e como é bom um dia após uma vitória do Vasco. Ontem vencemos em São Januário a Ponte Preta por 1x0. Uma partida, uma vitória que deu um alívio principalmente ao atual técnico Zé Ricardo. O Vasco domingo enfrenta a Tombense lá em Tombos, em Minas Gerais. Uma partida que não será fácil, mas com certeza o elenco chega com menos pressão pra esse jogo. E a gente vai trazer, neste vídeo de hoje, muitas informações importantes. Falar sobre Carlos Palacios. Ontem foi a estreia do meio atacante chileno e o atleta deixou bem claro o que foi jogar em São Januário. Inclusive disse que, em poucos momentos, sentiu o que sentiu ontem no nosso caldeirão. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre Uri Lara. O meio campo se posicionou sobre acusações de racismos à torcida do Vasco da Gama. Acusações essas feitas pelo treinador Hélio dos Anjos. A gente vai trazer aí as palavras do volante Cruz Maltino. E falar também sobre muitas outras informações. Tem hoje inauguração da estátua do Roberto Dinamite. Tem partida contra o Guarani podendo ser transferida pra Manaus. Então você, torcedor de Manaus, fique ligado. Porque o Vasco pode estar chegando aí na sua cidade. Além dessas, muitas outras informações. Então é claro, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do Torcedor Vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe também o seu like aqui embaixo. Porque é ele que faz com que esse vídeo chegue a cada vez mais torcedores no YouTube. E ative o seu sininho de notificação, que é importantíssimo pro nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Porque, de fato, é isso que importa. E eu quero começar falando sobre essa partida de ontem contra a equipe da Ponte Preta. O Vasco que venceu, atualmente se encontra na oitava colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. E encerrará a quarta rodada nesta posição e a um ponto de distância do G4. No caso, do quarto colocado, que é o Grêmio. O Vasco nas próximas rodadas, inclusive, enfrentará o Grêmio em São Januário. Porém, ainda com relação à partida de ontem, tivemos alguns destaques importantes. Um que foi pouco falado é o Gabriel Dias. O Vasco passa por um longo período com deficiências na sua lateral direita. Já passou o Everton, já passou o Leonardo Matos, já passou o Caio Tenório. E, até o momento, o Vasco não conseguiu achar um atleta que venha a ser o titular daquela posição. Ontem, tivemos o Gabriel Dias na sua segunda partida como titular. E, sinceramente, gostei muito da atuação do jogador. Não é aquele lateral que encanta, não é aquele lateral que vai mudar o jogo, mas é o lateral que, dentro do esquema tático do treinador Zé Ricardo, vem desenvolvendo um bom futebol. Vem sendo importante, tanto defensivamente, quanto também ofensivamente. Ontem, os seus números mostram isso. Foram 78 minutos em campo, um corte, uma interceptação, quatro desarmes, apenas um drible sofrido. E, de nove duelos no chão, ele ganhou seis. E, de três duelos no alto, ele ganhou dois. Foram apenas 15 vezes, perdendo a posse de bola. E completou um drible, no caso, indo ao ataque da Ponte Preta. E, além disso, uma finalização. Ou seja, demonstra que é um jogador que vem, realmente, tendo uma postura defensivamente muito boa, com vários duelos de ganhos. E uma postura ofensiva também boa. Pois chega o ataque, finaliza, cruza e ajuda o Vasco ofensivamente. É um nome que vem sendo pouco comentado, mas é importante, sim, nós informarmos a você, torcedor vascaíno, que hoje o Gabriel Dias parece que ganhou a posição de titular da equipe. E, para tirar, vai ser difícil. Além disso, ontem, na partida, também, aconteceu principalmente esse episódio de acusação de racismo. Durante, ali, uns 30, 35 minutos do segundo tempo, o Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, e o Arthur, se eu não me engano, o meio-campo, também, do adversário, eles reclamaram de alguns gestos feitos pelo torcedor. Gestos com relação a barulhos. Pois, durante o momento, o Irilara, perto da linha lateral, desarmou o atleta da Ponte Preta. E, após esse desarme, foram ouvidos alguns barulhos, se tratando de latido, em apoio ao volante, que, no caso, é considerado pitbull da equipe Cruz Maltina. Barulho normal de ouvir, não somente no Vasco, mas em várias outras equipes no futebol brasileiro. O treinador e o atleta fizeram essas acusações ao Arthur da partida, inclusive foi relatado isto na súmula, e, após isso, o Irilara se posicionou. Ainda após o jogo, na zona mista, o Irilara foi perguntado e falou sobre essa situação, de fato, constrangedora para todos nós, torcedores vascaenses. Então, dê uma olhada aí nas palavras do volante Cruz Maltina. O Ramon até falou comigo sobre isso, eu falei que não era tipo racismo, né, que ele falou, não tem nada a ver, né, que realmente estava latindo com eles, com eles lá, que não tem nada a ver com o macaco, e eu creio que ele é inadmissível, inadmissível o racismo, e ainda mais com a camisa do Vasco, com a torcida do Vasco, depois de tudo que o Vasco representa nessa história. Então, eu falei para ele, eu expliquei para ele que não tinha nada a ver com esse negócio de racismo, Então, como vocês viram aí, de fato, o Irilara comentou sobre essa situação, disse, explicou o que houve, né, durante aquele lance, e deixou bem claro que não tem nada a ver com racismo. E ainda mais, o próprio Hélio dos Anjos também se posicionou. A equipe do Papo na Colina entrou em contato com o treinador da Ponte Preta, e o mesmo disse o seguinte, abre aspas, Então, eu espero que o Hélio dos Anjos venha se posicionar, venha através de suas mídias, venha através de uma coletiva, e peça desculpas ao torcedor, porque hoje, infelizmente, no momento que a gente vive, uma acusação de racismo é algo muito sério. Não é brincadeira. Racismo não pode ser acusado simplesmente porque achou. Racismo é um negócio sério. Racismo é crime, Hélio dos Anjos. Então, você incriminar uma torcida que lutou contra o racismo durante toda a sua história é uma atitude muito complicada. É uma atitude, de fato, inexplicável, inaceitável, e, mais ainda, surreal. Então, nós, como torcedores vascaínos, eu, pelo menos, fiquei muito constrangido com essa situação, nessa associação, em comparar a torcida que sempre lutou contra isso, ao... esse tipo, né? No caso, racismo. Então, é muito complicado, de fato, o que aconteceu ontem em São Januário, a gente espera aí um pronunciamento do técnico da Ponte Preta. Além disso, também, durante a partida de ontem, tivemos a estreia do Carlos Palacios, meio campo chileno, contratado pelo Vasco da Gama pelo valor de 8 milhões de reais. Ele, após a partida, falou sobre a sua estreia com a camisa do Gigante da Colina, mas também deixou bem claro, né, a sensação de estrear com a camisa do Vasco da Gama em São Januário. Então, dê uma olhada aí nas palavras do meio campo chileno, Carlos Palacios. Sim, na verdade, é muito difícil falar depois de tanto tempo ficando fora de um jogo. Sentir a sensação é incrível. Jogar no São Januário é... na verdade, que eu poucas vezes senti no futebol jogando uma sensação assim. Jogo muito difícil, um rival muito difícil. O time necessitava os três pontos. Eu acho que isso é o mais glorioso daquela noite. Estreia, tudo, mas o time é o mais importante e ficamos com os três pontos. Um atleta que, como eu já informei e trouxe, né, para vocês pelo vídeo da parte da manhã, surpreendeu positivamente nessa partida de ontem contra a Ponte Preta. Entrou ali em 15 minutos, nos 15 minutos, aliás, finais da partida, e foi muito bem, demonstrou que realmente vai ajudar demais o Vasco nesse restante de temporada. A próxima partida, como já informado no início desse vídeo, será contra a Tombense, domingo, dia 1º de maio, às 6 horas da tarde, já neste próximo domingo, e depois enfrentará o CSA em São Januário, dia 7 de maio, às 7 horas da noite, o Bahia também em São Januário, dia 15 de maio, às 4 horas da tarde, e a CBF hoje detalhou as outras rodadas. Vasco depois de enfrentar o Bahia, aliás, enfrentará o Guarani, dia 19 do 5, por enquanto, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, dia 26 de maio, enfrentará o Brusque, em São Januário, às 7 horas da noite, e dia 2 de junho, o Grêmio, também em São Januário, às 8 horas da noite. Porém, com relação a essa partida contra o Guarani, a expectativa é que esse jogo venha a ser em Manaus. Foi informado hoje, pela parte da tarde, que as negociações já estão bastante avançadas, inclusive a informação que eu tive é que quase 90% de chance disso acontecer é que a partida venha a ser realizada na Arena da Amazônia, a partida aí realizada, no caso, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, saindo do brinco de ouro em São Paulo e indo para a Arena da Amazônia. A Federação Amazonense de Futebol, que no caso é a FAF, FAAF, está em parceria, aliás, com uma empresa privada. Empresa essa que, já lá no ano de 2019, foi responsável por levar Corinthians e Vasco também para a mesma Arena Amazônia. Naquele momento, o Vasco acabou empatando com o Corinthians por 1 a 1. E muito provavelmente, essa mesma empresa estará levando agora Vasco e Guarani para a cidade. Então, você que é um torcedor de Manaus, fique ligado, se prepare, que o Vasco deve estar chegando aí no dia 19 de maio, numa quinta-feira, por enquanto, às 7 horas da tarde. Muito provavelmente, o dia será colocado para o final de semana, já que não teremos jogos nesse horário. E para finalizar o vídeo, estátua do Roberto. Já, já, estou colocando esse vídeo por volta das 6 horas, 7 horas teremos um evento na Vasco TV, onde será divulgado e será ali celebrado a inauguração da estátua do maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite. Uma grande festa com a presença de ídolos do Vasco da Gama, mas também com a apresentação do Paulinho Viola, Tereza Cristina, Fernanda Abreu e a bateria da escola de samba União Cruz Maltina. A festa tem o patrocínio da PixBet, BMG, Capa e Mercado Bitcoin. Essa inauguração será, pois no ano passado, em outubro, Roberto Dinamite completou 50 anos do seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. Naquele momento, o gol contra o Internacional em 1971. O clube, inclusive, na data, lançou aí um crowdfunding para homenagear, no caso, o seu maior artilheiro pelos, inclusive, 708 gols marcados na sua carreira. Em apenas 6 horas, a torcida bateu a meta do projeto, conseguindo o dinheiro suficiente, orçar ali o valor para ser realizada essa homenagem com uma estátua do ídolo. Essa estátua foi, inclusive, feita, dar os créditos ao mesmo pelo Mário Pitangui, que trabalhou incansavelmente para a confecção. Expectativa muito alta, eu queria muito ir a São Januário hoje, mas, infelizmente, não conseguiria estar presente, mas amanhã, a gente está de todos os detalhes do que aconteceu nessa festa linda, muito merecida, ao maior ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. E, rapaziada, a gente fica por aqui, muito obrigado por você ter assistido até o final, se curtiu, se inscreva, deixe seu like, para você não ficar na expectativa, hoje não teremos o vídeo pela parte da noite, pois, infelizmente, ontem, com a partida terminou muito tarde, nosso vídeo saiu depois da meia-noite, então, devido a isso, o YouTube não vai notificar mais os próximos vídeos, são apenas 3 por dia, então, a gente vai deixar para publicar o que seria o nosso terceiro vídeo somente amanhã, pela parte da manhã, e na sexta-feira, já amanhã, a gente tenta voltar, normalmente com os 3 vídeos diários, tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e, é claro, saudações Vasca, e aí. É o meu, é o meu pastor, é o meu, e o meu amor, a letra é o meu pastor, a letra é o meu pastor.